Uma outra novidade é a conquista de representatividade. Pela primeira vez uma mulher indígena foi eleita para a Câmara dos Deputados. Pioneira, Joênia foi a primeira indígena do país a conseguir a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. No processo de demarcação do território da Raposa Serra do Sol, em Roraima, ela foi a primeira mulher indígena a fazer uma defesa oral no Supremo Tribunal Federal. Em 2019, um novo marco. Ela vai ser a primeira indígena a ocupar uma cadeira da Câmara Federal dos Deputados. A gente ter a necessidade de ter nossa representação parlamentar somada a essa vulnerabilidade que nós estamos aí foram os motivos que me motivaram a fazer parte desse processo eleitoral. No Brasil, existem mais de 300 etnias indígenas que falam 274 línguas. O último censo de 2010 revelou que quase 900 mil brasileiros se declaram indígenas e mais de 17% deles não falam o português. Mas, nos quase 200 anos de existência do Congresso, antes de Joênia, o único representante indígena eleito foi Mário Juruna, que conseguiu uma vaga pelo Rio de Janeiro em 1982. A participação de indígenas, negros e amarelos no Congresso é baixa. Dos 513 deputados federais eleitos neste ano, 75% se declara da cor branca. O poder econômico ainda é uma variável de muito peso para decidir quem vai ser eleito e quem não vai ser eleito no Brasil e quem são eleitos são aqueles que são mais ricos. O brasileiro não presta muita atenção nas questões políticas, ele é muito desligado com relação a essas coisas, acho que a política não é um problema dele. Então, se ele se sentir mais representado no Congresso, pode ser que ele se desperte para a importância que é esse espaço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.